Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, aliás, em nome do presidente da Atavênia, peço para fazer minhas referências, minha saudação a toda a mesa diretora, especialmente as mulheres que compõem essa muito digna mesa, representada pela nossa querida Gleide, é Gleide, Gleide Coutinho e a nossa querida André. Estamos felizes de você estar junto, de nós, de estarmos juntos. Senhoras deputadas, senhores deputados, inicio aqui a minha fala saudando todos os membros da mesa diretora desta casa, os líderes partidários, os deputados e, em especial, a bancada das mulheres e todos os servidores. E nós nos animamos quando acompanhamos, estamos vendo aqui, a bancada toda, bastante representativa, com as mulheres, a deputada Helena do Ailibe, ali, quietinha, ouvindo, mas, quando ela começar a falar, o povo do Maranhão vai parar para ouvi-la. Meus agradecimentos, deputada. Venho à tribuna para expressar o meu sentimento de orgulho e de felicidade ao retornar a este parlamento após quatro anos de ausência. É um reencontro com colegas e um encontro com aqueles que, pela primeira vez, chegam ao Parlamento Estadual. Sejam bem-vindos. Quero a permissão dos meus nobres pares para fazer o agradecimento aos quase 40 mil votos que recebi nesta minha quinta legislatura que estou desenvolvendo com a permissão de Deus. àqueles que acreditaram no nosso trabalho em prol deste pujante e querido Estado do Maranhão. No Parlamento, em uma democracia, não pode prescindir da fiscalização daqueles que nos otorgaram o mandato. Ou seja, nós estamos que estar aqui para cumprir com o nosso dever, com as nossas promessas de campanha e com o desejo da nossa população. Estarei presente nos municípios cuja população me deu um voto de confiança para dialogar, para discutir com todos, para que, cada vez mais, possamos fortalecer a nossa democracia. Estimados colegas, os maranhenses foram às ruas no ano pretérito para depositar um voto de confiança em cada um de nós, deputadas e deputados, para uma missão de extrema responsabilidade nos próximos quatro anos. Missão de representar o povo maranhense, construir leis, fiscalizar os atos da administração pública com o propósito de promover a democracia e o desenvolvimento do nosso Estado com justiça social. Temos o desafio de fazer juiz a esse sentimento de que o Maranhão, de fato, é outro, mudou, pois o país também mudou. Os interesses pessoais não podem estar acima dos interesses da população. A leitura que é a que faço é a de que esta casa precisa resgatar, cada dia, a credibilidade da classe política, ser parceira do cidadão, ser amiga dos mais, dos seis milhões de maranhenses que sonham com dias melhores. Enfim, são maranhenses que vislumbram com novos horizontes. Temos uma sociedade desigual, senhor presidente. E é, permite a necessidade de ajudarmos a encontrar caminhos para as oportunidades, para que sejam iguais. Eu começo sugerindo que devemos nos empenhar para as regiões metropolitanas, metropolitanas, de fato, a funcionarem. Eu acabo de apresentar uma emenda ao Regimento Interno que acrescenta a expressão metropolização à Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Assim, eu faço, deputadas e deputados, devido ao processo de crescimento urbano das cidades, de modo que os municípios precisam estar irmanados com o objetivo de executarem políticas públicas compartilhadas. Alguns serviços urbanos ultrapassam os limites de um município. Nas regiões metropolitanas, deputadas e deputados, por exemplo, funções públicas de interesse comum, como o sistema de transporte, saúde, saneamento e o uso do solo, muitas vezes abrangem populações de uma cidade a outra. Portanto, essas cidades tornam-se territórios compartilhados por um contingente populacional, que se desloca diariamente entre um município a outro. A metropolização precisa existir, de fato, de direito, por uma razão muito simples. A gestão dos serviços urbanos entre as cidades torna-se mais eficaz quando compartilhada. Temos muito a contribuir com a construção de um Maranhão promissor, pensando sempre no cidadão, pensando sempre em melhorar a qualidade de vida das pessoas. Os jovens parlamentares que aqui chegam, acredito, senhor presidente, devem apresentar ideias criativas para uma sociedade que exige qualidade nos serviços públicos, e essa casa, quiçá, estará em breve adequada aos novos padrões de qualidade. Para finalizar, quero ser grato aos meus colegas de partido, ao meu líder, Vinícius Louro, à minha querida Detinha, ao nosso mais novo, integrante do nosso partido, Leonardo Sá, que é uma honra tê-lo em nossa agremiação partidária. Para finalizar, quero ser grato aos meus colegas de partido, como já falei, indistintamente a confiança em quem em mim foi depositada, assegurando a todos que o nosso propósito é exercer o mandato de deputado estadual com extrema lisura e integral dedicação às causas do interesse público do nosso querido Estado do Maranhão. Agradecer em particular a minha comadre e, hoje, colega de parlamento, deputada Detinha, e ao nosso líder, Josimar Maranhãozinho, que vem conduzindo o nosso partido com maestria e destreza, soube conduzir o nosso grupo político até essas eleições que fomos vencedores. Parabéns, Josimar, e muito obrigado por tudo aquilo que nós convivemos durante 15 anos. Muita gente acha que essa parceria de Elis Soares e Josimar começou ontem. Muito pelo contrário. Desde quando eu era bem meninozinho, já conhecia ele e fizemos essa parceria política há 15 anos atrás. Mas eu quero aproveitar a oportunidade também para agradecer algumas pessoas que participaram desse grupo político que eu tenho a maior gratidão, imensurável gratidão com o nosso querido Archo de Ogum, ex-presidente da Câmara, vereador com cinco mandatos, que fez a nossa campanha aqui em São Luís e que, quem sabe, será o nosso próximo candidato a prefeito, por que não? Um homem de uma larga experiência e de um conhecimento, tanto na zona urbana como na zona rural. Estou muito grato. Temos a agradecer aqui também o nosso parceiro Marquinhos, vereador de São Luís, o Melk e tantos outros que se enganjaram na nossa campanha, porque confiam no nosso trabalho. E eu estou aqui, prazerosamente, para continuar aqui no quinto mandato, fazer tudo aquilo que vinha fazendo antes. Então, devo dizer a todos nossos colegas, deputados e deputadas, que me sinto um homem bastante feliz por ter retornado aqui à casa e essa convivência aqui com essas pessoas, esses novos e mais velhos deputados. É bem verdade que aqui é uma casa de ideias heterogêneas, mas o importante é termos a consciência que aonde começa, aonde termina os nossos direitos, começam os direitos dos nossos amigos, dos nossos colegas, dos nossos pares. e a maior inteligência nossa, senhor presidente, vai ser conviver com as diferenças, com o antagonismo para que nós possamos chegar a um nome da dor comum. Nós temos aqui a satisfação também de ver ali o nosso professor, Arnaldo Melo. Arnaldo Melo, acho que já está, já tem uns 15 mandatos, que quando eu me alfabetizei, ele já mandava em Parnarama, naquela região ali, São dos Patos, e se elegendo, se elegendo, a gente quando, nas campanhas por aí, a gente não via o Arnaldo Melo. Aí a gente combinava assim, ah, bora entrar aqui que agora ele vai dançar, agora ele vai dançar. O homem terminou virando bailarino e não dançou do plenário. Tanto que está aqui novamente, teve a oportunidade de declinar do mandato por questões particulares e colocou a sua filha. A moça nem saiu de casa, também bonita, explorou a simpatia da moça lá e se elegeu. E não se elegeu agora porque a família lá é bem harmoniosa, digno até de exemplo. Então, volta o nosso, eu não digo velhinho, porque eu tenho grande admiração pelo Zedinho, para ninguém entender como um tom pejorativo, eu digo os mais experientes. Então, meu amigo Arnaldo, nós temos a obrigação aqui de fazer um bom mandato e de devolver a confiabilidade a todos aqueles eleitores que confiaram em nós e aqueles que não votaram depois vão se arrepender de não ter escolhido aqui a pessoa que nós somos. Graças a Deus, estou aqui orgulhosamente. E agora, senhor presidente, repito aqui o juramento, eu estava desacostumado com o tempo, pensei que a democracia me permitisse isso, mas eu estou finalizando e parabenizando pela escolha, pela felicidade que teve de ter a composição da mesa com essas mulheres daqui, que são uma simpatia. A gente pode adrentar essa porta ali, bravo, danado, hoje eu vou xingar todo mundo, mas quando entra aqui sente ali a calmaria da Cleide Coutinho e da minha querida Andéa. Meu querido Marcelo, mais uma vez, muito obrigado e dizer ao povo do Maranhão que nós estamos aqui para lhes fazer presente nesse plenário, nesta Assembleia, nesse Parlamento. Muito obrigado a todos.